Jovens, bom dia mais uma vez, bem-vindo e bem-vindas a essa nossa reunião, a esse nosso encontro de segunda-feira. Nos minutos que antecederam, foram dadas algumas orientações, algumas reflexões acerca do processo avaliativo referente a esse segundo ciclo, segundo trimestre, chama como que... Então a gente estava conversando questões pertinentes a isso, pertinentes aos processos de avaliação. Agora a gente vai entrar no livro e nós vamos começar hoje falando, na verdade ampliando a visão política de Platão a partir daquela ideia denominada polisideal, que a gente falou disso na semana passada, lembram bem? Nós falamos que o filósofo Platão, na sua obra A República, que é o grande texto de filosofia do Ocidente, Platão idealiza uma cidade, idealiza uma república, onde cada indivíduo pudesse ser colocado dentro de espaços compatíveis com suas aptidões, a gente conversou sobre isso, que a sociedade seria dividida em uma espécie de classes ou castas, eu não gosto muito do termo castas, mas é basicamente isso que ocorre, a sociedade fosse dividida em classes ou castas, cada uma dessas os indivíduos viveriam, passariam por um processo de educação e desenvolveriam neles algumas aptidões, algumas habilidades. E quando eles fossem ser inseridos na lógica social, essa inserção fosse devida a essas habilidades pertinentes a cada indivíduo. Daí ele pensou uma sociedade, ele pensou uma república com lugares fixos, essa coisa hoje para nós soa um tanto quanto meio bizarra até, mas lembra que a gente está falando de um filósofo grego do século Q, os indivíduos seriam estabelecidos, segundo lugar, fixos, de acordo com a natureza de cada um. Aquilo que eu falei com vocês já desde a semana passada, as habilidades de cada um. Essas habilidades, essa natureza, aquilo que é específico de cada um fazer, seria desvelado, revelado, mediante o que ele chamou de paideia. O que é a paideia? A paideia é um rigoroso processo de educação, entendida como formação integral do homem, não como educação segmentada, seriada, como a gente tem hoje, mas um processo rigoroso de educação, entendida como uma formação integral do homem, uma formação integral do indivíduo, que descortinasse essas habilidades específicas de cada um, pertinentes à natureza de cada um, para que cada um pudesse ser inserido na pólis, correto? Daí o Platão considera que esse processo de educação, ele passaria pelo menos por três etapas. Uma primeira etapa estaria relacionada às atividades produtivas, ao trabalho manual, às técnicas manuais de produção mesmo, e nessa etapa ele chamou as classes produtoras, isso é, aquelas que vão produzir, a partir das habilidades manuais, a partir de técnicas produtivas manuais, atividades necessárias para a manutenção da pólis, como, por exemplo, construção, agricultura, metalurgia, essas atividades bem manuais, bem ligadas à produção mesmo de itens e de artefatos necessários à manutenção da cidade. O indivíduo que se destacasse nesse primeiro estágio, nessa primeira classe, a chamada da classe dos produtores, ele iria para uma segunda etapa, aprender conhecimentos relacionados mais ao âmbito da coragem, da moderação, conhecimentos mais ligados a uma reflexão mais teórica, e nessa segunda classe, que seriam as classes ligadas aos estudos, aos guerreiros, aos guardiões, que destacariam duas frentes, uma frente ligada às artes, à ginástica, ao teatro, às peças teatrais, essa parte mais artística, esse lado mais artístico, e os outros que se destacassem pela sua força, coragem, bravura, pertenceriam à classe dos guardiões, dos guerreiros, aqueles que exerceriam um papel eminentemente militar para proteger a polis, para proteger a cidade. E, por fim, os que se destacassem nessa segunda classe, acenderiam a uma terceira etapa, envolvendo saberes de caráter mais lógico, saberes de caráter mais racional, a astronomia, a matemática, a aritmética, a geometria, a filosofia, esses saberes que, vamos dizer assim, na lógica platônica, eram considerados uma espécie de saberes nobres, saberes ligados ao campo intelectivo, dentro da lógica platônica, da filosofia platônica, os saberes ligados à intelectualidade, ao campo intelectivo, esses saberes eram considerados os mais evoluídos, os mais avançados. Daí, o Platão separava o indivíduo, a partir dessa lógica, em três momentos, em três almas. Uma espécie de alma racional, percebe aí o papel da racionalidade, colocado no prisma superior, um papel de alma racional que seria representado por aqueles capazes de conhecer a essência da verdade, capazes de chegar ao mundo inteligível. Esses ascenderiam a esse momento maior, a esse momento máximo, a essa classe máxima, e poderiam exercer o governo da pônus. Uma alma chamada alma irascível, que está representada pelos guerreiros, alma irascível da ideia da coragem, da rebeldia, da bravura, da capacidade de não ter medo, não temer diante de determinados enfrentamentos, de determinados perigos. Esses guerreiros iriam se armar, se equipar para proteger a cidade, para proteger os seus. E, por fim, a chamada alma apetitiva, ou compulsível, que seria aquela classe representada pelos produtores. concupiscível porque aqui está muito no campo dos desejos, das sensibilidades, da sobrevivência do próprio corpo e etc. Então, essas pessoas que teriam essas características, que fossem muito, vamos dizer assim, muito sensitivas, que não tivesse moderação, que não conseguisse avançar em nada, que fossem muito ali do momento, nessas pessoas muito sem nenhum potencial equilibrado, isso ia trabalhar para manter os outros, as classes produtores. Daí, essa divisão feita por Platão, a gente poderia entendê-la aqui da seguinte maneira. Olha, quem tem habilidade para alguma coisa, que vá fazer, quem se destaca nesse campo de habilidades aí, com potencial intelectual bem elevado, vá governar sobre os outros. Daí aquela ideia do rei filósofo, a teoria do rei filósofo, inclusive tem uma questão dessa lá na avaliação, para vocês fazerem, a avaliação que encerra amanhã, essa ideia do rei filósofo, por quê? A polis greta na concepção de Platão só poderia ser governada por ter um filósofo, entendido aqui, o filósofo entendido aqui como sábio. A gente chama isso de uma sofocracia, quer dizer o quê? O governo dos sábios, aqueles que tivessem mais sabedoria, aqueles que tivessem mais inteligência, que tivessem mais capacidade moral e intelectual, exercia sobre os demais o governo. Então, é um sistema político, se analisado aos dias de hoje, à luz do que a gente entende hoje como política, você vê que é um sistema fechado, ele não permite, de certa forma, que as pessoas vão fazer aquilo que elas acham que poderiam fazer, é um sistema fechado, ele é organizado segundo aptidões e habilidades, não tem espaços para todos, principalmente mulheres, não se fala aqui da possibilidade das mulheres serem inseridas no campo da organização política, Platão é extremamente criticado por isso, lembrando que nós estamos no século V, onde o espaço da mulher na vida da poliose era muito reduzido ao âmbito doméstico, era basicamente limitado ao âmbito doméstico. Então, a gente tem essas limitações, a questão da limitação de gênero, não é um modelo que permite com que todos tenham oportunidades iguais, até porque nessa compreensão aqui não há mesmo a oportunidade igual, e, por fim, é um modelo nada democrático, nada democrático, era o governo dos melhores, só podia ascender ao governo aqueles denominados melhores. Platão, já falei isso com vocês algumas vezes, ele é um crítico ferrenho da democracia ateniense, nas concepções dele, a democracia ateniense matou Sócrates. Então, a gente tem um modelo político, engessado, a gente tem um modelo político denominado aí sofocrático, ou seja, do governo de poucos, poucos mesmos conseguem ascender a esse governo, e um modelo político profundamente enraizado na cultura dos melhores. A título de provocação, talvez o nosso querido Platão tenha sido o primeiro a defender o mito da meritocracia, talvez tenha sido ele o primeiro a defender o mito da meritocracia, aqui talvez até faça sentido, porque não estávamos ainda no contexto de desigualdades sociais, culturais, econômicas, tão acentuados como o que a gente vive pós ascensão do capitalismo. Hoje, falar de democracia é falar de uma piada profundamente de mau gosto. Nesse tempo, talvez, até fizesse sentido a gente pensar a democracia. Então, o que a gente tem? Um modelo engessado, um modelo reduzido, um modelo limitado, nada democrático, que acaba por fazer com que o popular senso comum, a meia dúzia dos que sempre tiveram oportunidades, continuam tendo. Só que, no caso, aqui tem um elemento que é o elemento intelectual. Esses que ascenderão ao governo, um serão, devido à sua capacidade intelectual, à sua potencialidade ética, o seu senso de justiça. diferente da concepção política, muitas vezes enraizada no Ocidente, inclusive nos nossos tempos contemporâneos, em que esses que ocupam os governos são devidas caças econômicas, hereditárias, hereditárias, econômicas. Se você ver o cenário da República do Brasil, hoje é um negócio meio que até engraçado, se não fosse trágico, seria até engraçado de analisar quando você vai olhando os sobrenomes. O bisavô foi senador, o avô foi senador, o pai foi senador, o neto foi senador. É como se a política fosse devida a uma linhagem quase hereditária. Quando analisa que as caças do Judiciário Capixaba também tem muito isso, o desembargador tal neto, o desembargador tal bisneto, o desembargador tal filho, parece que os sobrenomes vão mantendo essa mesma linhagem, é uma linhagem quase que hereditária para ascensão e ocupação a esses lugares de poder. Daí, quando a gente fala em mexer nesses lugares de poder, isso acaba gerando grandes embates no interior da sociedade. A gente tem uma caça no Judiciário Brasileiro, a gente tem uma caça no sistema político brasileiro, a gente tem uma caça no sistema econômico brasileiro, possivelmente os bisnetos de mundos ricos serão ricos, possivelmente essa linhagem vai prevalecer, não há muitas rupturas, não há muito espaço para ascensão social de outras classes, de outras camadas que vêm lá no fundão. Então, percebe, essa lógica classista, ela é platônica. Essa lógica classista presente no sistema político brasileiro, no sistema judiciário brasileiro, presente na economia, nessa lógica classista, ela está até hoje posta e eu não vejo muitos movimentos em prol da sua ruptura. Seria interessante, nessa perspectiva aqui, nessa chave de leitura, vocês fazerem uma análise com grandes clássicos da sociologia, que vão estudar a formação do povo brasileiro, Tarci Ribeiro, estuda bastante essa questão da formação do povo brasileiro, o Sérgio Duarque de Holanda, o Sérgio Duarque de Holanda com a ideia do homem cordial, não é dele? É isso? É dele. Do homem cordial brasileiro, Gilberto Freire, com o seu Casa Grande Senzala, então vários autores da sociologia que estudaram a formação do povo brasileiro, vão analisar esses aspectos de manutenção de determinadas classes. Tem uma agora, Gessete Souza, que é recente, falando aí para o pessoal que gosta dessas pesquisas, Risa está sempre antenada em outros autores, Gessete Souza, que é o mais recente agora, está vivo, inclusive, que quando vão analisar a constituição, a formação do povo brasileiro, eles trazem esses elementos de manutenção de determinadas classes que foram historicamente constituídas e que até hoje elas estão nos mesmos lugares, nos mesmos espaços de poder. Fazendo uma analogia com Platão, parece que a gente tem uma lógica física e fixa, física e fixa, de manutenção de poder, de manutenção de influência, que isso poucas vezes foi rompido ao longo das estruturas da nossa sociedade. E as pouquíssimas vezes que houve um rompimento com isso, que alguém de fora ousou ocupar o poder, a gente sabe no que deu. Isso foi, não só aqui no Brasil, mas nos países países da América de Baixo, costumo brincar assim, da parte de baixo do mapa, onde nós tivemos processos de colonialização, quase que travou a lua, processos de colonialização muito violentos, processos imperialistas muito violentos. Então é uma crítica que a gente pode fazer a partir dessa lógica, dessa lógica de um modelo fixo pensado para alguns, pensado para todos. aqui em Platão, talvez tenha ressalva de que os que chegariam ao governo seriam os éticos, os justos e os íntegros. No caso, dos nossos estados contemporâneos, da política contemporânea, não sei se seria esse o critério. Tá bom? Eu estou acelerando aqui, gente, para recuperar os minutos que estarão perdidos lá no início, porque a gente não pode voltar, isso tem que ser terminado hoje. E nesse fim de os finais, o livro de vocês traz um conto muito delicioso do Machado de Assis, do grande Machado de Assis, chamado A Sereníssima República. E nesse A Sereníssima República, ele vai fazer uma metáfora e a partir dessa metáfora ele faz uma crítica aos modelos políticos idealizados. Basicamente, ele vai narrar a criação de uma sociedade política organizada, totalmente organizada, cujos membros eram as aranhas. E nesse conto, o Machado, a partir de uma realidade fictícia, uma república, que é uma sociedade política organizada por aranhas, ele vai fazer uma crítica aos sistemas, aos demais sistemas políticos e às demais organizações políticas. Aqui em Platão, não sei se vocês conseguiram perceber, que a gente tem uma organização muito idealizada, tudo muito lindo no papel, tudo muito idealizado, tudo muito bonito. Se você pega o texto da República que fala disso e começa a ler, isso é muito lindo, é muito bonito. mas são organizações que não se aplicaram absolutamente na prática. E plagiando o Machado, pegando uma referência no Machado de Assis, a gente podia pensar, será mesmo que existem sociedades políticas organizadas ou isso só é possível entre as aranhas? Quando se trata de sociedades humanas, quando se trata da política humana, será mesmo que esse prisma idealizado ele é possível? Que esse prisma idealizado ocorre? Ou isso vai ficar apenas na ficção ou no idealismo platônico? Lembre-se que Platão é um idealista. Platão é um idealista. Então, essa política idealizada, será que ela tem aplicação prática ou isso ficou apenas na ideia? Uma perguntinha para a gente refletir, para a gente pensar, tá bom? Da parte de exposição de conteúdo, é isso, a gente conclui essa ideia da política em Platão. Na próxima aula eu pego Aristóteles, vou tentar pegar Aristóteles e dar de média dar uma condensada para a gente repetir, para a gente sintetizar isso e dar uma acelerada nisso. Fechou? Tchau. Tchau.